Fala galerinha do mal, eu sou o Seven e hoje trago para vocês o vídeo do meu up para Patente 72 Odin. Um abraço para a galera do Scorpions que me ajudou, como sempre, tamo junto. Fiquem agora com o vídeo, que rolou altas mitagens, hein? Fui! 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 Ah! O que é isso? 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 O que é isso?